Oi gente, bom dia! Que domingo, né? Domingo é o nosso encontro, eu convido todo mundo para me ouvir. Coloco convite em todos os aplicativos aqui da internet, né? É um prazer, viu? Esse dia lindo eu quero um pedacinho do seu dia lindo. A minha amiga Cleusa, que é fã dessa música, né Cleusa? Eu tenho aqui um amigo que ele tem o nome de dois presidentes, meu amigo Jânio Getúlio, Jânio Getúlio Coelho, né? Pai da Simone. Outro dia eu encontrei com ele no supermercado e ele disse, olha, eu e a Simone ficamos ouvindo o seu programa. Ô Jânio, aquele abraço, querido. E essa semana agora, né? Estamos iniciando a semana. Essa semana é semana que tem o início do carnaval, né? Em muitas cidades, em muitos lugares, não vai ter carnaval. Cadê as marchinhas? Coloca aí as marchinhas para a gente ouvir aí. Ah, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Vamos ouvir, vamos cantar então, né? A Madalena Gorito está ouvindo a gente. A Vilma Pozziniolo em Santa Bárbara do Oeste. Vai pular carnaval onde, hein, Vilma? Em casa? Um abraço, viu, Vilma? Um abraço também para a Paula, lá em Fortaleza, na capital dos cearenses. Ô, Paula, um abraço aqui em Cruzeiro à Juracilda, que é fã, né, Juracilda? Que domingão, hein, Juracilda? Um abraço para você aí e para a família, viu? Um abraço também para o meu amigo Coutinho, que está em Caraguatatuba. Está lá na cidade, no litoral, na cidade praiana, né, ouvindo o nosso programa. Está na praia, ô, Coutinho? Ou está chovendo? Olha, só chuva, hein, gente? Como tem chovido, né? Como a gente tem visto aí tantas calamidades, né? Você viu a cidade de Petrópolis? Meu Deus do céu, né? Muita tristeza. A nossa solidariedade aos brasileirinhos que estão passando por esse momento tão difícil. Um abraço aqui para quem mais? Ah, a Heloísa e o Léo. Ah, estão ouvindo aqui o programa, a Heloísa e o meu amigo Léo. Tem mais gente ouvindo a gente aqui. A Maria Paz está ouvindo a gente. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tem, entende? Tem um montão aqui de gente. A Maíde Aparecida Rodrigues. Ô, Maíde, ela diz aqui, olha, bom dia, Alves. É, com certeza, é só sucesso com esse vozeirão. Ah, se eu tivesse. Um abraço, o Paulo César de Araújo. Bom dia, meu amigo. Sou de Caicó, no Rio Grande do Norte. Gosto muito do seu programa. E ouvi essas músicas saudosas, essas histórias, né? Ô, querido, um abraço, viu, em Caicó. Ó, quem mais está ouvindo a gente aqui? O Alvimar, meu amigo Alvimar. Um abraço aqui em Cruzeiro, doutor Alvimar. Um abraço. Olha, a Ângela Jacó. Eu já disse, né? A Ângela tem um canal no Kawai e tem vídeos lindos. Dá uma olhada lá. Na Casa Verde, em São Paulo, a Elbi Galeano, Elbi Borges. Quem mais? A Vilma falou, Alves, você esqueceu de mim, hein? Esqueci, não. A Nilza da Silva. Oi, Nilza. Nilza da Silva Oliveira Santos Almeida. Está ouvindo a gente. A Marileia está acompanhando. A Edil, o Edil Requião está ouvindo. A Noêmia Bonato. Oi, Noêmia. A Andréia Gaspar. A Lúcia Matos, em São Paulo. Acompanha o nosso programa. Ela chegou toda faceira. Ela vem lá de Colares, na ilha de Colares. Um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Na região norte. Lá no Belém do Pará. Ela que é prima da Fafá. Ela que é amiga da dona Uneide. Uneida, né? Que canta. No meio do pitiu. No meio do pitiu. Maria da Conceição Gonçalves Correia. Falei o nome dela completo. Só falta o CPF. Um abraço, viu, querida? Quem mais? A Juracilda aqui em Cruzeiro que está ouvindo a gente. Ô, Juracilda. Vamos cantar aquela outra música, né? Que a Cleusa gosta do pedacinho de um dia lindo. Eu quero um pedacinho do seu dia lindo. Um abraço, viu, para você que acompanha o nosso domingo. O Eluísa, o Léo, a Ercíbia lá no Passa 20. O meu amigo Caruso que está acompanhando a gente. O Zé Carlos Bernardini, o gerente do Ponto Frio, né? Muito querido aqui na Cidade Cruzeiro. Um abraço, Zé Carlos. Um abraço, meu amigo Gilberto Gonçalves. Técnico de som já há quase 40 anos. Já está aposentando. Um abraço para vocês. E hoje a gente vai trazer músicas lindas, viu? Uma música maravilhosa, né? Que a gente ouviu lá nos anos 70. É para matar a saudade, né? É para deixar todo mundo assim de... Sabe? Então vamos ouvir. Mil novecentos e... Saudade. 78. A gente era tão jovem E o tempo passou tão depressa Que a gente nem sentiu Saudade. Nothing but a heartache Hit you when it's too late Hit you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a cloud It's a heartache Nothing but a heartache Love until your arms break Then he lets you down It ain't right With love to share When you find He doesn't care For you It ain't wise To need someone To need someone As much as I depended on You Oh, it's a heartache Nothing but a heartache Hit you when it's too late Hit you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a cloud Tem música que a gente não esquece nunca O ano era de 1978 Parece que foi ontem A gente sabe ouvindo essa música Não acho It ain't wise With love to share When you find He doesn't care For you It ain't wise To need someone As much as I depended on You Oh, it's a heartache Nothing but a heartache Love until your arms break Then he lets you down It's a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a cloud It's a heartache Love until your arms break It's a fool's game Gente, que música, hein? 1978 Saudade Bonnie Tyler It's a heartache Teve uma versão, né? Com a Celie Campelo A saudade É muito linda Mas olha, tem gente aqui Mandando aqui Mensagens aqui pra gente O Wilson O Wilson O Wilson tá ouvindo a gente Cadê aqui? O Wilson Barros Ele diz aqui que adora o programa Ele é de São Gonçalo No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tá ouvindo a gente Aleni Marques Quem mais aqui? Deixa eu ver Tem mais gente Tem mais gente aqui Deixa eu ver quem mais aqui Eu tô procurando aqui A Noemi Abonato A Elby Borges Já falei hoje A Abigail Alves A minha irmã Ih, tem muita gente Gente, olha Obrigado pelo carinho Um bom domingo Um bom descanso E que tenhamos assim Um dia maravilhoso Tudo de bom pra você Acompanhou o nosso programa E vai acompanhar outras vezes Porque vai ficar aqui no Youtube Não esqueça de acionar aí O sininho De compartilhar o nosso vídeo De convidar pessoas Pra ouvir esse programa De espalhar o nosso programa Pra outras pessoas De compartilhar De avisar De se inscrever no canal Que domingo Dia 20 de fevereiro A gente agradece O carinho de vocês Viu? Muito obrigado Começamos cedinho, né? A gente começa sempre cedo Mas o vídeo O áudio Fica aqui no Youtube No Kawai Fica aqui pra gente curtir Muito obrigado pelo carinho Deus abençoe a você 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 Um abraço Júlia A Júlia A Júlia Tá ouvindo Mandou aqui Mandou aqui uma mensagem Pra gente Que tá ouvindo A Juracilda Já falei Mas ela Ela outra vez Falou aqui Olha Eu não perco o seu programa Viu? Tô ouvindo esse domingo aqui Vou ouvir muitas vezes A Zélia Ô Zélia Tá aí Tá Jumal Tá em Cruzeiro Um abraço Gente Bom domingo Deus abençoe a todos Tchau gente No ar Com você Nosso amigo legal Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior Seu otimismo Sua simpatia Nos contagia Alves Júnior É um show De alegria No ar No ar Nosso amigo legal Comunicação Em alostra Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior Alves Júnior De alegria De alegria Onde